Música 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 E aí, a gente tem que pegar. Mas o que vai lá? E que eu não estou a torcida, eu não vou... Eu não vou... Eu não vou... Eu vou te mostrar aqui, se eu não vou... Eu não vou... Se eu não vou... 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 Eu não vou te mostrar aqui... Eu vou... Eu não vou... Eu não vou daqui Eu vou... Eu não vou então ver, entendeu? Ele é o importante. Ele é só... Eu não vou assim,오 torna mais. Mas não... Então, vamos lá. E aí, e aí, eu vou dizer que eu vou... Eu vou falar sobre o que eu estou aqui. Eu vou falar sobre o que eu vou falar sobre o que eu estou aqui. E isso é esse mesmo. Eu vou falar sobre a pergunta. Você é? Eu vou falar sobre. Eu vou falar sobre isso. Assim, eu vou falar sobre isso. É um pouco mais, eu não sei, não sei né. que eu sou um homem aqui para o cara de душ. Eu sou de que estou morrendo aqui. Sim, isso é um homem. Uma coisa muito séria, que eu tenho que falar. Eu sou do que eu vou pegar aqui e eu vou pegar aqui. Eu estou aqui, eu vou pegar aqui. Não vou pegar aqui, eu vou pegar aqui. Rethiço um pouco. Mas isso é um pouquinho, que é que eu não vou pegar lá, porque não é da hora de usar o cara do cara do cara, porque você tem que ser um cara do cara, que eu não vou ficar aqui. E aí